E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio. Galera, seguinte, vamos conferir aqui algumas das melhores reações aí da vitória do Corinthians contra o São Bernardo por 2x0. Vamos conferir algumas reações de corintianos, de antes e também do craque neto, né? Então, vamos lá, em 3, 2, 1, bora! Ó, vai lá no todo lá... Aí o canal Rivalidade, galera. Vamos! Vamos! Corinthians! Corinthians! Bora, meus dois! Eu quero você, você lutar e você atrasar. Vai, Corinthians! Fala dele, o nome do gol! Vamos! Cadê? O goleiro... Cadê? Que silêncio ensurdecedor. E a calma do novo da seleção. Vamos! Corintia-la-la-la-e, Corintia-la-la-la-e, Corintia-la-la-la-la-o... O Yuri voltou. Entendeu? Aqui ó... Agora cadê os argumentos? O Gustavo tava cheio de argumentos. O Tomate não para de falar. Tá quieto? Não. Tá bom. Falou bem. E você... E vai, Valente! Pintou a cara aí? Calma, pintou a cara aí? O Tigrão vai atropelar ainda. Vai virar. Eu vou adoeir mais. Quer dançar? O seu parceiro já vai pintar essa... Tá com uma ideia, gente. Peraí, peraí, peraí. Faz de novo, que a câmera aqui tava desatento. Tô afiando as minhas unhas. As garras. Vou te falar com o estádio deles logo, logo, hein? Tigrão se lascou, Fih. Agora tá perdendo o estádio também. Vamos pegar mesmo o estádio dos caras? Ah lá. Toma, toma. Toma, vai pra fora. Chupa! Chupa, gente! Chupa, gente! Chupa, Valente! É pra você, meu Deus! É pra você, seu notário! Pinta a cara aí! Pinta a cara aí! Pinta a cara aí! Pinta a cara aí, mano! Pô, mano! Pô, você é louco! Eles querem entregar a poçoca, mano! Pelo amor de Deus! Ô, o Corinthians é o outro time, né? Acabou a parra, gente! Chupa, Valente! Nossa, o Corinthians é um time muito sortudo, né? O gigante do outorno! O outorno! O gigante do outorno! O gigante do outorno! Agora, rapaziada, na terceira fase, se preparar pra pegar o Santos, né? O São Bernardo. O que é isso? Hum... O melhor ataque, ó. O melhor ataque aí do Brasil, cara! Ele vai derrubar o Brasil! Ah, é! Quem vai longe é o São Bernardo! Ainda bem que o estado é... Chupa, Valente! A minha sua boquinha, Valente! Cala a sua boquinha, cara! Vem quietinho, doido de 23! Cadê vocês do Paulistão? Não tá... Cadê você na Série A? Cadê você na Série A? Cadê você na Série A? Cadê o senhor na Série A, rapaziada? Deixe seu like, se inscreva no canal e manda um forte abraço pro Valente! E pra esse seu barco aqui também, que tava falando o Balão também! Ah, papai! Tava falando o Balão também! Tava falando o Balão também! Eu tô aqui, calma! Olha o gol que você tomou do Yuri Alberto! Nossa, foi pra... Eu tô aqui... Calma! Quebrar o goleiro no meio! Calma, tranquilo! Crack! Crack, Yuri Alberto! Nossa! Crack! Olha isso que isso! Quebrou o goleiro! Que que é isso? Nossa senhora! Nossa senhora! Vai, Curitiba! Você acredita do Corinthians? São Bernardo, vocês são melhores. Fala uma zera aí pro São Bernardo. Que zera pro São Bernardo. Olha o que o goleiro fez. Ah, que tempo de... Ah, ele chegou antes. Assim que o goleiro tinha pegado na mão. Nossa, né? Não. Ah, não. Desenvolve o travante, ó. Só raspadinha na bola. É que esse desvio quebrou o goleiro. É que daqui eu não consegui enxergar tudo essa noventação. Agora deu pra entender. Eu tava xingando o goleiro já. Que é como? São Bernardo, uma postura bem recuada, hein, Lelê? Verdade. Esquisito isso. Vem Corinthians, asado direito, o garro meteu. Boa bola. Pra Fagner, pra Yuroberto dentro da grande área tem a chance. Chegou, cai no chão, é penalti! Capricha. Vamos lá, Coringão. É você e o gol, Yuri. Respira fundo. Partiu. É gol. É gol. É gol. Com a energia! Pedro, Raul, camisa número 20! Jogada de Wesley Pepper pela ponta esquerda, ele recolheu. Foi pro bico da grande área, perna direita, cruzou, a bola desviou na zaga. Pedro, Raul, se antecipa ao goleiro Alex Alves e a dois zagueiros. Perna direita, só cutuca pro fundo das redes do São Bernardo. Quero falar pra vocês do Estádio 97. Ficaram zoando, aloprando, Sombra, Domênico, Mota, Seu Pento, Marcão, RG, Quintino. Chupem todos! O Corinthians passou! Acabou a farra! Acabou a farra, é tudo nosso! Vem aí! Chupem todos! Isso! Hum... É do Corinthians! A importância de você ter um volante que está à frente do Breno Bidon. Esse Ranieri, ainda não dá pra falar, não dá pra cravar que ele é craque. Mas dá pra cravar que ele caiu com uma luva, ou com umas luvas, as duas luvas, na mão esquerda e na mão direita, em relação a jogar no Corinthians. Depois do Ralf, eu não me lembro o outro volante que foi tão bem quanto ele. Não teve. Depois do Ralf, não existiu. Esse cara é muito bom de bola, um craque de bola. E outra coisa, hein? Que batida do Iroberto. Meu irmão, eu fiquei com medo na hora, pensei que ele ia virar. Mas que batida perfeita, que pênalti perfeito. Oito jogos do Iroberto, seis gols. Olha como o ambiente, como o treinador que saiu, não fazia bem pra ele. Olha o Antônio Oliveira. Foi falta antes em cima do Iroberto, né? Então, meu irmão, desculpa. Olha o que o mano fez com o Corinthians no Campeonato Paulista. Cima pra cima, a este lateral da grande era, pegou o gol, deu desvio, agora vai... Gol! 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 Esse aí se deixar gritar gol até amanhã. Gol é do Corinthians! Rádio Crack Neto, Rua 17. Rua da rede, é gol a 26 minutos, desde o primeiro tempo, ele vai rolar pelo cruzamento, a bola que esfriou na saga, chegou o Pedro Raul, piquinho de chuteira na pequena área, joga no reto esquerdo de Alex Alves, no fundo da rede do Iroberto. Você viu a hora que eu tava comentando aqui, pô, tem tranquilidade, pega a bola, manda na boa. Aí, pô, quando vira a bola pro Wesley, o que o Wesley faz? Pum, por dentro, individualmente em cima do Victor Ricardo. Quando ele vai pra dentro, aí ele cruza a bola, a bola desvia. O que que faz o Pedro Raul? Entre os dois zagueiros, faz o X, encosta na bola, faz o segundo gol. E o Corinthians, na frente, 2x0, com 20 minutos, eu acho, de primeiro tempo. 27 minutos, o Corinthians arrebentando com o jogo. Só que é o seguinte, né? Tem que continuar jogando do mesmo jeitinho. Correndo, com disposição, um ajudando o outro. E o que mais é bonito nesse time aí? Você vê que todo mundo tá vibrando, todo mundo legal, né? Todo mundo participando. Isso não acontecia com o Mano Menezes. Que o ambiente era ruim, o ambiente era horrível. E ele ganhou 11 milhões e 800 mil de multa. Parabéns, hein, Duílio. E é isso aí, né, galera? Essas foram algumas das melhores reações aí da vitória do Corinthians. 2x0 contra o São Bernardo, né? E é isso, uma vitória importante. Classificação na Copa do Brasil pra terceira fase. Ah, é pra deixar as nossas próximas semanas aí. A gente mais feliz, né? A gente mais aliviado, contente, né? E não tem mais tanta pressão assim no trabalho do Antônio Oliveira, né? Ele vai poder treinar o time com certa tranquilidade aí. Pros próximos campeonatos que vão começar, né? Tanto a Sul-Americana quanto o Brasileirão, né? E sobre as reações, cara, como eu amo o De Paula, mano. Mandou um chupa em todos. Acabou a farra. Ah, o De Paula é demais, cara. Adoro ele. Mas é isso, galera. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilha o conteúdo, beleza? Tamo junto. Valeu. É nóis. E vai, Corinthians! E mais uma vez, tchau, São Bernardo. Adeus!